Quem está na reta final do ensino médio e ainda não decidiu que carreira seguir, tem pouco tempo para fazer essa escolha. Por isso, toda e qualquer oportunidade de aprofundar a análise sobre cursos e profissões é muito bem-vinda. Esta semana em Varginha, uma escola privada promoveu uma mostra de cursos oferecidos por instituições de ensino superior da região. Monique e Luísa, semelhantes a qualquer adolescente, estavam indecisas sobre a escolha profissional que vão seguir. Em meio às dúvidas, a feira de profissões, montada no colégio onde estudam em Varginha, deu uma ajuda importante a elas. Estou achando uma oportunidade que facilita a nossa visão para faculdades, o lado profissional. E isso, além disso, a gente vê o estudo em vários ângulos, entendeu? Facilita no modo da ansiedade mesmo, você se sente menos ansioso para o Enem. Ah, eu acho muito legal. A gente já participou ano passado, no primeiro ano, e é uma ideia muito boa, porque às vezes a gente acha que é de um jeito, a profissão, e acaba querendo desistir. E, na verdade, é uma coisa totalmente diferente. Na oficina de sementes, apresentada pelo Instituto Federal do Sul de Minas, Campos Machado, as estudantes conheceram de perto um pouco da realidade do agrônomo. Quando você decide alguma coisa a partir dessas oportunidades que a gente está tendo de conhecer, na prática, de ver o profissional, até mesmo a carisma, se você identifica mesmo com a profissão, facilita para o lado profissional, para a felicidade mesmo, essas coisas. Às vezes a gente acha que é uma coisa muito, tipo, teórica, que não vai ter nada para fazer e o experimento é muito legal, muito divertido. E você já escolheu a sua profissão? Já, sim, a agronomia mesmo, engenheira agrônomo. Nós dissemos para os alunos avariarem as práticas de tecnologia de sementes, análise de sementes. Então, eles estão avaliando um teste de germinação, o teste de emergência, e estão conhecendo um pouquinho uma coleção vasta de sementes, das mais diferentes sementes que nós temos comercializáveis aí no mercado. A gente sabe que quem emprega muito são as multinacionais hoje, as vendas de sementes são altíssimas. Além disso, eles podem atuar na área de pesquisa, em laboratórios, em instituições de pesquisas. Eles podem atuar no campo profissional, do lado de professor também, atuando nessa área. Nós temos grande quantidade de alunos que estão formando, se especializando, fazendo mestrado, depois doutorado, indo para a carreira de docência também. A procura por profissionais, para emprego é muito grande. Os mistérios e os mecanismos da mente humana atraíram o interesse deste grupo de alunos do ensino médio, para a oficina de neuropsicologia. A especialista lembra que o ramo de psicologia está em ascensão, com boas perspectivas de vagas de emprego. Antigamente, até pouco tempo atrás, tinha uma visão de que o psicólogo era exclusivamente clínico, ele ia se formar, ter o seu consultório, os seus pacientes. Mas não é bem assim, o psicólogo pode trabalhar na área organizacional, junto com o RH das empresas, em hospitais, junto com a equipe médica, fazer concursos, ter uma área no exército, marinha e aeronáutica, como oficial, trabalhar na docência, que é a área acadêmica. Então, assim, há uma expansão. A área de tecnologia é outra que promete rápida absorção de profissionais e sinaliza um mundo de oportunidades, explica este professor do Inatel, que ministrou a oficina de eletrônica. Hoje eles estão tendo contato com o primeiro circuito eletrônico da vida deles, podendo perceber um pouco do dia a dia do engenheiro, e ainda podendo ter contato com uma tecnologia que desvencilia o contato deles só com física e matemática. Eles conseguem perceber que a engenharia vai muito além desses conhecimentos, que englobam muitas outras áreas, principalmente dentro de tecnologia. Realmente é uma área que está em expansão ainda. Mesmo num cenário de crise como o Brasil tem vivido no dia a dia, ele ainda consegue absorver esses novos profissionais, porque a carreira de tecnologia tem crescido e o consumo dessa tecnologia também. Um mundo digital, um mundo de oportunidades, né? De muitas oportunidades, eu diria. Grande parte desses alunos têm um compromisso importante daqui a praticamente um mês com o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Os resultados das provas podem garantir o ingresso deles em instituições públicas através do SISU ou particulares através do ProUni. O Enem está marcado para os dias 4 e 5 de novembro. O Enem está marcado para os dias 4 e 5 de novembro.